Boas pessoal, mais uma corridazinha de GTA, mais uma corrida de acrobacias e bom pessoal, deixe-me já pedir um mega like pessoal, não se esqueçam de desmagarem o like, para nos ajudar aqui a divulgar o canal. Mais, compra de links para os seus amigos pessoal, não vos custa nada, é tipo 1 minuto, 2 minutos, compartilhem o canal dos nossos amigos, vamos lá pessoal, estamos no 621 inscritos, salvo erro, só para ver se conseguimos chegar aos 1000, até ao final do ano, ou até dezembro, por aí, se vocês não conseguirem chegar aos 1000, por isso divulguem o canal só, likezinho para apoiar, já sabem pessoal, likezinho no início ajuda bastante pessoal, vamos lá, agora concentramos-nos aqui na nossa corrida, e abre ele, já está aqui, nananana, eeeh melucos, estão tudo a empinar, eeeh graças, bora lá, eeeh melucos, bora lá, eeeh melucos, bora lá, eeeh melucos, bora lá, eeeh melucos, tu não jogas para fora da pista, ai, o outro, o outro, o outro corrido foi aquele de nível 55, vou atrasar de mental, agora é este, só uma, larga-me o cu, afeta extrai-teicle eu mesmo, larga-me o cu, atrasar de mental, dar um, larga-me, Estão no ar... Estão no ar... Estão no ar... E se andem os dois à porrada... ...não os jogos para fora da pista. Yes... Ai Jesus... ...que é... ...me dá-lhe uma coisinha mal. E... ...estam a dar uma coisinha mal. Ano está assegurando? Se não está a dar uma coisinha mal. Ai... ...alá... ...sai do frente! Ai... ...e oi 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 oi... ...e oi 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 oi... mas já tá atrás de mim apanhar-me o gosto, larga-me o cu mesmo, que coisa, larga-me o cu apanhar aquele gaste ali a frente, gaste na aposteia e nada, é um pouco esquecido eee como é que é isso, como que gente isso não é bom Está ali! Isto desbaralhar não. Só para mim ficar de primeiro. Ah tá, outra vez aqui para o lado de mim. Foja, larga-me o cú boy. Que coisa. Larga-me o cú! Não, larga-me o cú. Não, larga-me o cú, meu. Ah, estou em 3 a 3. Olha aqui, caralho. Foja. Larga-me o cú. Isso, apanhar agora também teve. O que é para ver se gostas? Que coisa, meu. Larga-me. Sai daqui, desampara-me a loja. São quantas voltas? Duas ou três? Duas. Mais, mais. Onde já está? Pro lado da minha outra vez. Epa. É que mico grande. É fofinho. É isso. Foja, meu. Não, não. Acabou. Que coisa. Que nervo. Epa. Eu não acredito. Não acredito. Ficou em terceiro lugar outra vez. É. Que palhaço, meu. Que palhaço, meu. Epa. Muitos negros estes gajos. É. Eu não acredito. Mas é assim. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu ainda tenho certeza. Corridinho, sozinho... Falei para o outro! Eita lá e grito. Não, 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 não. Para ali, para ali, para ali. Isso, isso. Bosta! Para ali... Isso. faz bosta, faz, faz por carinho, pois diz que a culpa é dos outros tem que pensar, e as vezes a mãe porra repósito, um fim para repósito ou para o lixo que eu acho que tinha esperado um os crentes eu espero que você tenha esperado a fr especial por que eu talvez tenha esperado a ferrita mas também o caso e quando eu penso que ele não tem um problema por que ele vai ficar muito frio Não, não. Eu sou de alguma coisinha. Desmorci pessoal. Estou por desmorci. Isto é injusto. Comece comigo corrida. Como fazem isto? Vou terminar aqui os negros. Para fazer essas loucuras. Termino em primeiro. Não vou terminar em segundo. No mesmo lugar. Olhos. Até me enganei. Até errei aqui o cipito. Vai lá. Agora também não importa ficar em quarto. O que é que eu disse? Ida que veio fazer uma burrice no final. Ai que coisinha. Foi pior corrida de sempre pessoal. No final. No final fica a parar de fazer burrice. Tristeza. Bom pessoal. Vou chegar por aqui. Já chega. Já chega de burrice por hoje. Mais uma vez pessoal. Vou-vos pedir um mega like. O Poison. O Poison. O Poison. Em força pessoal. Partilhem o canal com os vossos amigos. Deixem um likezinho. Comentem pessoal. Também é muito importante. Comentem. Que eu gosto de ler os vossos comentários. Gostar. É pessoal. Gostar. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Likezinho. Comentário. Compartilha os vossos amigos pessoal. Não vos gostem. Um likezinho. Facebook. Colare. E tal. Já ajuda pessoal. E o likezinho também. Hum. É tudo muito. Mas bom pessoal. É tudo e. Fui. Tchau. 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 Tchau.